Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas lá na Mauro Bijuterias. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para assim que eu postar um vídeo por aqui você receber ele em primeira mão, tá bom? Já deixa muito like para ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal e me siga também nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo para vocês ficarem mais pertinho de mim por lá também, tá bom? Então chega de enrolação e bora lá para o vídeo. Meus amores, já deixa eu pedir desculpa para vocês. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho, alguma pessoa falando alto, alguma coisa assim, é que eu moro na avenida e está bem movimentado, é barulho de carro, de moto, de ônibus, tá? E também a vizinha aqui resolveu falar alto no telefone, tá? Então se vocês escutarem, ó, alguma coisa, vocês me perdoem, tá? Mas eu preciso gravar esse vídeo para vocês e saiba muito ansiosa também. Então vamos lá para o vídeo. Bom, meus amores, eu vou começar mostrando para vocês esses adesivos aqui de pedras, né? Das pedrarias, não sei como que fala direito, tá? Eu comprei esse daqui. Vocês devem estar vendo bastante fotos das blogueiras usando isso daqui no rosto, com uma maquiagem top e vocês estão querendo comprar. Pode ir lá na Mauro Bijuteria, gente, que lá tem várias cores. Tem rosa, tem azul, tem roxo, tem... tem assim, dourado, tá? Tem azul turquesa. Gente, tem muita cor bonita. E outros modelos também, tá? Das pedrinhas. E o preço foi R$3,90. Só foi R$3,90, tá? Não vai focar, gente, que eu estou gravando com a frontal, está horrível. Mas foi R$3,90, tá bom? E, gente, para quem não sabe, lá na Mauro Bijuterias, os preços de tudo fica aqui nesse código de barras, tá? E são sempre os três últimos números ou os quatro últimos números, tá? Então, nesse caso, os seis últimos números são R$3,90. Então, significa que é R$3,90, tá bom? Tudo que vocês for ver que tem lá na Mauro, é só vocês procurarem por esse selinho aqui que vai estar o preço, tá bom? Então, eu comprei esse daqui para me fazer uma maquiagem para vocês. Comprei também, gente, uma bandana. Quando eu fui lá, eu vi só quando estava no caixa e a fila estava enorme. Então, dessa vez, eu peguei, eu lembrei de pegar, tá? Eu peguei uma rosa, peguei só uma, gente. Eu queria outras cores, queria vermelho, que no caso lá também tem vermelho, tem branco, tem preto, tem verde, tem amarelo, tem todas as cores. Eu peguei só um porque eu nunca usei bandana, gente, na verdade, tá? Nunca usei bandana na minha vida, não sei como coloca, não sei se eu vou ficar bonita. Então, por isso mesmo, eu trouxe só um. Mas se eu gostar, eu compro mais. Então, eu peguei só um e eu paguei R$3,90. Gente, de acessórios, eu peguei mais esses dois brincos aqui. Para quem assistiu o meu outro vídeo de comprinhas na Mauro, eu mostrei brincos iguaizinhos esses. Da outra vez, eu comprei um branco, um pink e um preto. E aí, eu fui lá dessa vez de novo e trouxe outras cores porque eu amei esses brincos, gente. Eles são muito bonitinhos e muito baratos, tá? Cada um foi R$2,70, tá? Então, eu peguei mais esses dois, dois tons diferentes, o lilás e o amarelo. E ainda de acessórios, eu peguei esse brinco aqui. Gente, calma, tá? Eu só vou usar esse daqui para uma coisa, tá? Que vocês vão ver aí futuramente lá no Instagram. E aqui no canal também. Então, já aproveita e me segue lá no Instagram, tá? Para vocês verem o que eu vou aprontar com isso daqui. Ele é um brinco, gente, tipo uma argola, tá vendo? É uma argola com um girassol no meio, tá? Então, depois eu até posso tirar esse girassol daqui e usar a argola, né? Então, eu comprei esse daqui. Eu paguei R$2,70 nele também. Lá também, gente, eu comprei essa paleta da Louis Ansi, tá? Ah, e de maquiagem eu não vou mostrar nada para vocês só, tá? Porque dessa paletinha mesmo eu vou fazer resenha aqui no canal, tá? Então, se você quer ver essa resenha aqui dessa paleta da Louis Ansi, já se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho que assim que eu postar o vídeo você já vai receber aí no seu celular, tá bom? Então, gente, eu comprei essa paleta que eu não resisti. Eu vi algumas pessoas falando que ela é boa, tá? Então, aqui tem um dourado, um rosa, um mais escurinho, tipo um preto, um cinza. E esse bronze aqui que também parece um tom de dourado diferente. E eu paguei nessa paleta, gente, R$13,60. Eu achei muito barato, né? E esse rosa aqui, ele vem em umas estrelinhas. Então, é super lindo. Eu vou fazer resenha aqui para vocês, com certeza. Também, gente, peguei cílios da Belly Angel, que lá na Mauro Bijuterias tem de todas as opções da Belly Angel. Tem vários cílios desse lá na Mauro Bijuterias, tá? Então, eu com certeza peguei mais um, porque esse cílios é muito bom. Ele é bonitinho e fica muito natural, tá? Então, eu peguei esse aqui, é um pouquinho mais cheinho e foi R$1,90 a pena, gente. É muito barato esses cílios, então já aproveitei e peguei mais um. E por último, não menos importante, eu peguei esses dois delineadores com glitter, tá? Que é um lançamento da Playboy, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É da Playboy, ó. Estão vendo aqui o coelhinho, ó? Ele é da Playboy, tá? Esse tom aqui é tipo um rosa, tá? Eu peguei esse e peguei esse outro, que ele parece um bronze, um dourado, tá? Eles foram R$6,90. Gente, eu estou suando muito. Eu tenho noção, estou sem ventilador? E aí, eu estou suando muito. Então, cada um foi R$6,90, tá? Eu peguei dois para testar. Eu vi a Jéssica Juvencio falando que são muito bons. Eu vi ela usando no vídeo também. Fiquei super curiosa. Então, já garanti o meu, tá? Peguei esses dois. E também vou fazer resenha aqui no canal desses dois produtos, que com certeza devem ser maravilhosos, tá bom? Então, esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber ele em primeira mão, tá bom? Já deixa muito like para ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal. E me sigam também nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo, tá bom? Então, foi isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!